É verdade que a graduação é a pior fase na vida de um engenheiro? Você concorda ou discorda dessa afirmação? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Fundações Sem Complicações. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no nosso canal para poder compartilhar aí essas informações que a gente está adorando passar para vocês. Gente, meus queridos, olha só, eu ouço muito isso. Pô, Vinícius, a graduação é a fase mais difícil na vida de um engenheiro, porque, claro, ele ainda está em formação, ainda ele está passando pelo processo de formação. Mas por quê? Por que é a pior fase na vida de um engenheiro? Porque é a fase que ele ainda não teve o contato com a prática. Então, o que a gente percebe é que o cara realmente se sente um profissional mesmo quando ele consegue entrar no mercado de trabalho atuando como dentro da cadeia da construção civil e aí começa a pegar um pouco mais da prática e entender o que é engenharia de fato. Veja, um detalhe muito interessante que o estágio... Ah, Vinícius, o estágio é difícil. Você está falando aí, mas o estágio é difícil. Não, não. Estou falando que o estágio é fácil onde conseguir. Não é isso, não. Eu sei da dificuldade que é o estágio, eu sei da quantidade de pessoas que batem aqui na minha porta, que me mandam um e-mail pedindo estágio. E não é possível, nem sempre você consegue atender todas essas pessoas que vêm aqui pedir estágio. Mas, se por um acaso você conseguir ir na sua cidade, você tenta entrar em alguma área afim da engenharia, às vezes consegue ir lá numa empresa que faz manutenção de equipamento para construção civil, às vezes... E aí você consegue entrar lá numa área que você vai junto lá, ver as obras, ou vai na rodovia, ou... Eu não sei, cara. Veja, quando você consegue entrar no meio, estar imerso no meio, você vai ver como a tua cabeça vai mudar bastante. Quem é? Quem se forma e não teve experiência de estágio, acaba muitas vezes ficando com medo. Essa é a grande verdade. Acaba sentindo muito medo na hora que vai entrar no mercado de trabalho, já como profissional, pensando, será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou conseguir me destacar nesse mercado? Realmente é uma dúvida que pode nos atingir essa dúvida. O que é preciso para a gente tentar eliminar essa dúvida? É preciso conhecimento. E o conhecimento se dá através de duas possibilidades. Ou eu conheço muito da teoria, e a teoria me leva para caminhos práticos, ou seja, eu faço um curso, eu faço uma especialização, eu faço um curso livre na faculdade, eu faço um curso lá dentro, que me leva para uma prática maior, então eu atuo, eu vou aprender com profissionais melhores, eu vou tentar entender junto com pessoas que já estão na prática, ou então eu vou buscar o estágio, vou buscar uma torta no mercado de trabalho. Bom, eu, quando era estagiário, estagiei numa construtora, e eu ia lá com a carriola mesmo, levando tijolo, o terreno ficava do outro lado da rua, eu tinha que levar o tijolo na carriola, tinha dois funcionários trabalhando só. Vamos na massa, cara, vamos lá, estamos aí para isso. E ali você aprende principalmente a lidar com as pessoas. Olha que interessante. O engenheiro civil, o profissional da construção civil, o arquiteto, muitas vezes ele tem dificuldade na gestão de pessoas. É verdade, é muito difícil isso, a gente às vezes convive com pessoas do nosso meio, e acaba tendo uma dificuldade muito grande se relacionar lá com o auxiliar de obra, com o encarregado, com o mestre. Por que isso? Porque muitas vezes não houve esse convívio com essas pessoas para se pôr no lugar delas, entender as necessidades delas, e aí saber se posicionar frente a essas situações. Então, uma dica muito interessante que eu faço para vocês, que eu dou para vocês, é interaja com diversos tipos de pessoas, diversos tipos de profissionais da cadeia da construção civil. Não fica só interagindo com o engenheiro, com o top aqui, com o dono, com o senhor. Não! Vai lá para o campo de batalha, vai lá com o serventão, vai lá com o ajudante, vai lá com a equipe inteira, cara. Ah, Vinícius, mas eu não consigo me comunicar direito com eles. Perfeito! Se você, se você chegou, a esse ponto, de me falar isso, nisso, eu não consigo me comunicar corretamente com as pessoas desse meio, você deve entrar de cabeça interagindo com esse tipo de pessoal. Cara, vou te falar uma coisa, vou te falar uma coisa bem sincera. os grandes engenheiros que eu conheço, estou falando, não é assim, ah, para ser grande engenheiro tem que fazer isso. Não, não é. Não é uma relação única ali, não, não é isso. mas grandes engenheiros que eu conheço, que eu conheço, já estiveram lá trabalhando como ajudante, como servente, como encarregado, como apontador, como pedreiro, como carpinteiro, e se formam grandes profissionais. Por que se formam grandes profissionais? Porque entendem a necessidade de toda essa equipe. Olha só, vamos recapitular um pouco dessa aula. Medo de sair, medo de sair de uma graduação sem conhecimento. O tema dessa aula, o tema dessa aula, é o, como é que a, por que a graduação, por que a graduação é a pior fase? Porque muitas vezes eu não me correlaciono com as pessoas, e eu não tenho a prática, eu não tenho o dia a dia, certo? Terceiro ponto, a gente ser, entender, entender o que a outra, o que o outro lado está desejando, o que o outro lado está, tem de interesse. Muitas vezes você pensa assim, ah, o cara é ajudante, mas o cara não quer crescer. Mentira, mentira. Dentro da minha empresa, os melhores operadores, os melhores, os melhores chefes de equipe, são aqueles que já passaram pelos cargos inferiores. Então, olha como isso serve para todos os âmbitos. Não é só para o engenheiro, para o arquiteto, não. É para todas as fases da carreira. O cara quer sair da faculdade e começar lá em cima. Começar aqui, pica das galáxias já. Slowdown. Não é bem assim, não é bem assim. Brinco muito. Eu, eu na minha carreira, então, eu era lá o estagiar, lá carregando, carregando a carriola. era eu na empresa servindo cafezinho, tirando lixo, indo no banco. É isso aí, cara. Você tem que aprender lá de baixo. Não adianta. Você tem que se posicionar e entender que existem fases de aprendizado e fases que efetivamente você vai se tornar a pessoa que vai ensinar ou que vai delegar funções e que vai efetivamente ser o responsável por uma equipe. Gostaram desse vídeo? Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouco mais aqui comigo, Vinícius Lorenzi, do canal Fundações Sem Complicações. Um grande beijo, grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera! Fundações Sem Complicações